Olha, O Começo da Vida é um filme que percorre os quatro cantos do mundo para mostrar a importância dos primeiros anos de vida na formação de cada pessoa. No longa, médicos e pesquisadores relatam como os pais podem contribuir com o desenvolvimento cognitivo dos filhos e através de cenas que mostram o cotidiano de diferentes famílias, explicando por que o amor e o carinho são tão fundamentais na criação das crianças. Acompanhe comigo. Uma das coisas que nós sabemos é que as crianças são as melhores máquinas do universo. Eles são os primeiros inovadores do mundo. Cada segundo, o cérebro está fazendo entre 700 e 1,000 new conexões, cada segundo. Cada criança que nasce é uma espécie de sorpresa para a humanidade. Eu vou até o céu quando vê ele batem por mim, cara. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. O que eles estão se preocupando é se eu sou presente. É todas essas pequenas coisas que realmente adicionam ao amor. Esse amor é uma parte importante da economia, que típicamente não é completamente reconhecida na sociedade. Quando eu falo com meus trabalhadores de trabalho sobre se tornarem um pai de casa, muitos falaram assim, por que você gostaria de fazer isso? Você está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? Eles estão tão blindados por amor para mim, eles quase não podem ver meus problemas. Quando você presta atenção no começo da história, você pode mudar a história toda. As imagens e a narrativa são realmente incríveis. E no próximo bloco, nós vamos receber aqui no estúdio a cineasta Stella Renner, diretora do filme O Começo da Vida. Ela vem ao programa para falar sobre a produção do longa e a importância das relações na primeira infância. Não saia daí, o Ressoar volta. Já, já eu te espero.